e plantas ornamentais para a utilização urbana, nós temos um ponto de vista um pouco crítico sobre o que acontece no Brasil em muitas regiões atualmente. As nossas autoridades governamentais procuram colocar na administração dos parques e jardins pessoas ligadas politicamente a eles. Infelizmente, são poucos os lugares que nós temos, um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo ou biólogo, exercendo essa função. Essas secretarias tinham que ser constituídas como paisagista, que seja um arquiteto, um engenheiro florestal ou agrônomo, e que fossem pessoas que não estivessem sujeitos, que fossem ruins de cabresto, para não ficar obedecendo as besteiras que têm na cabeça dos políticos. São pessoas normalmente muito vaidosas e querem que a produção dessa secretaria seja sempre utilizada no seu mandato. E o mandato de um executivo, hoje, é de quatro anos. E quem trabalha com a produção de plantas, principalmente árvores, sabe que em quatro anos não se consegue fazer uma árvore que tenha condições satisfatórias para ir para uma avenida, para uma praça. E o que acontece, afinal? Essas árvores vão normalmente para as ruas. É pequenas, com 50 centímetros, 60 centímetros. E o governador, o prefeito, fala nos seus pronunciamentos, nos seus programas, que foram plantados não sei quantos milhões de mudas de árvores na arborização urbana. Ele nunca fala a percentagem de exemplares que sobreviveram. E mais, eles não têm época certa de plantar. Eles plantam em lugares onde as estações são bem definidas. Tem estação seca e tem estação chuvosa. E, normalmente, a duração é de seis meses. Eles plantam árvores nas estações secas. E elas morrem praticamente 100%. Eu estive estudando, analisando bem, um lugar como este aqui, essa cidade. É uma cidade que tem as duas estações perfeitamente definidas. Normalmente, seis meses de estação seca e seis meses de estação chuvosa. Um lugar espetacular para a produção de árvores, para a arborização urbana. Você não precisa ficar produzindo árvores envasadas. Você pode plantar essas árvores todas, inicialmente, em badejas ou tubetes e levá-las para o campo. E, quando elas atingiram o TAP, o diâmetro da altura do peito adequado, com três metros de altura, às vezes, quatro metros de altura, onde a garantia da sobrevivência dessa árvore é uma coisa certa, você leva essa planta para o campo. E, você teria apenas que ter um técnico que soubesse que aquela árvore teria que ser arrancada e levada para um recipiente na estação de dormência dessa árvore. Você, paraquearia custo e você utilizaria, com um proveito muito melhor, o dinheiro da população. Eu considero que isso é fundamental. O bom uso do dinheiro nosso, o dinheiro que nós pagamos através de imposto, eu acho que é fundamental. E, acredito que, se tiver um político que faça disso, vamos dizer, uma prática, ele vai ter um reconhecimento muito maior da população. Outra coisa que eu tenho visto muito é a utilização, em paisagismo, de plantas sazonais. São, normalmente, não podemos dizer nem que sejam plantas sazonais, porque, normalmente, às vezes, ela não dura nenhuma estação. Às vezes, tem planta que não chega a durar 60 dias. A metade de uma estação. E cria-se um efeito, vamos dizer assim, de cores, de um mosaico de cores, que tem, realmente, a sua beleza. Só que, esse tipo de prática, ele também envolve um gasto excessivo do dinheiro do povo. E, uma quantidade de mão de obra extremamente grande, porque, de cada 60 dias, você tem que ir lá arrancar tudo aquilo e replantar novamente. E, você, certamente, tem que ter um suporte na produção para trazer, outra vez, aquele tipo de planta. Enquanto que, eu creio, que se usasse um outro modelo, que, digamos assim, muitos, talvez, até, dizem, ah, isso não é bonito. Eu ouvi uma coisa assim. Mas, como você acha que não é bonito, se você nem conhece? Então, principalmente, numa cidade como essa aqui, que tem uma temperatura média anual bastante alta, a gente poderia criar um modelo de paisagismo que pudesse transformar a cidade, uma cidade como essa, onde o turismo é apenas um turismo comercial, num turismo de uma cidade turista. O cheio que vinha a passeio para conhecer a beleza da cidade, aí, criar-se-ia um comércio adequado para aquilo, e a pessoa vinha fazer as suas compras. Bastaria que se mudasse um pouco a política, você passasse a utilizar mais essências ornamentais, de fato, confunde-se muito a política de paisagismo urbano, a arborização, como reflorestamento. Você alinha uma série de árvores de uma mesma espécie e diz que está fazendo uma arborização urbana. Completamente, eu, pessoalmente, acho que isso não é paisagismo. Você cria uma série de problemas, porque se aconteceria, aparecer uma praga ou uma doença que ataca essa planta, como aconteceu com a cássia ciâmia, em Goiânia, no estado de Goiás, praticamente tudo, onde 99% da população morreu, você teria um cenário de desolação. Atualmente, nós temos, ainda, em muitas das cidades nossas, a utilização exagerada do jambolão. Se exigem, não sei das quantas lá. É uma árvore que caiu nas graças dos produtores de árvores das prefeituras e eles produziram isso em grandes quantidades. Por quê? Eles nem sabiam que jeito era aquela árvore, mas é uma árvore que produz sementes em abundância e cresce livre de pragas e doenças. Nasce com a rapidez, ela nasce com 10 dias, cresce muito bem em vasilhame comum e, então, utilizou-se isso excessivamente e, principalmente, infederado, seguido, sem nenhum estudo de impacto que essa árvore pudesse criar nesses ambientes. Eu tenho visto problemas, principalmente em Goiânia, e já sei que aqui tem notícia, e em muitas cidades do estado de Goiás também, onde essa árvore cai na pista de rolamento e cria uma espécie de uma geleia na pista e o carro que passa por aquilo ali em dia chuvoso ele não consegue frear e, se ele fizer um golpe de direção qualquer mesmo, por mais leve que seja, ele derrapa e colide. Então, são problemas dessa natureza, sem contar outros, essa planta possivelmente vai cair na nossa rede pluvial e vai invadir as nossas florestas, as nossas matas ciliares. Ela não é uma planta adaptada ao nosso ambiente, não tem os inimigos naturais, não tem os predadores dela, então, é problema sério. Já nós tivemos, anteriormente, uma série de outros exemplos como isso. Antes foram os ligustros. As cidades nossas brasileiras tinham esse ligusto em grandes quantidades, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro. Depois surgiu os flamboyans, porque o político foi, certamente, na África, viu aquilo bonito demais, plantou-se, é lindo, maravilhoso. E em lugares que têm avenidas maravilhosas como Palmas, eu acho que ficaria lindíssimo se soubesse utilizar isso, tirando o proveito paisagístico delas. Principalmente se utilizasse as variações de cores. O problema é que as cores, por exemplo, dos tons amarelados, eu creio que precisaria ser feita, como nós fazemos, mudas enxertadas. Se escolhe, seleciona-se as árvores mais bonitas, as cores melhores, e produz a muda enxertada. Principalmente o flamboyan é bonito, porque o Brasil, infelizmente, tendo um patrimônio imenso de vegetais que poderiam ser utilizados como árvores, nós não temos quase flores vermelhas. Nós não temos árvores de flores vermelhas. São pouquíssimas árvores brasileiras que produzem floração vermelha. Então, daí vem a utilização, veio a utilização do flamboyan, veio a utilização da espatória. Infelizmente, nós temos somente poucas eritrinas, uma delas como a árvore de flor vermelha e outras argustivas. Bom, eu estou falando especificamente para os colegas viveristas e queria alertar as pessoas que trabalham na produção de árvores das prefeituras para correrem das árvores que produzem semente excessivamente. Elas normalmente criam problemas com relação a essa repetição, principalmente essências exóticas. Não que nós não devamos usar essas essências exóticas. Nós podemos usar o que existe de melhor no mundo e usar também as nossas árvores, porque a gente tem que preocupar também com a boa relação que vai ter essas árvores que os senhores plantarão nas suas avenidas com os pássaros, com animais, porque as nossas florestas estão diminuindo consideravelmente e a gente tem visto a invasão de pássaros, principalmente, nas cidades. Eu tenho um sítio, um viveiro, que é dentro de uma cidade. Quando eu comprei aquilo, não existia nenhuma árvore e hoje tem bastante árvore e eu tenho quase tudo quanto é tipo de animal dentro desse sítio, até capivara. Por quê? Porque eu tenho árvores de todos os tipos. E chega de falar mal, nosso tempo hoje não é muito e vamos começar a falar sobre a produção de plantas ornamentais. Como o tema árvore e como eu falei que a gente poderia utilizar uma modificação no conceito de paisagismo urbano, eu pensei que talvez eu possa lançar uma ideia de a gente começar a fazer, aplicar a utilização de palmeiras como árvore de arborização urbana. Ela se adequa perfeitamente a essa utilização. Nós temos palmeiras para todos os tipos de ruas, de avenidas. Se você tem uma rua estreita, você tem uma palmeira de copa pequena. Se você tem uma rua ou um eixo numa avenida, você tem palmeiras de copa grandes, grandes, grandes. Aqui chega a ter avenida que parece uma ilha de 30 metros, por exemplo, ou mais. Apenas duas palmeiras preenchiam isso e criam um efeito paisagístico extremamente bonito. Não agride tanto a natureza e você pode intercalar com essas palmeiras outros tipos de plantas ornamentais principalmente se for em cidades onde essa variação de clima é tão marcante como aqui, você pode criar o que a gente chama de ecojardim. É uma vegetação que exija pouco, pouca água, pouco de irrigação. se bem que eu acredito que em poucos dos lugares fazem irrigação de arborização. Fazem irrigação quando tem os canteiros floridos. Eu queria destacar uma outra coisa que eu sei que não acontece praticamente no Brasil, é a atubação de cobertura nessas árvores plantadas para arborização. a pessoa faz um buraco pequeno, lá não põe matéria orgânica, não põe fertilizante e a árvore cresce ali da maneira que pode. A gente às vezes depois fica falando ah, mas ela estoura a calçada. Essa espécie não é boa estourar a calçada, mas às vezes a pessoa fez uma cova extremamente rasa e antes de ali ser uma calçada, aquilo ali foi uma rua e onde é calçada e onde a árvore está plantada foi uma pista de rolamento e o chão está compactado. Quem for plantar a árvore é preciso que quebrem também essa camada compactada para que as raízes dessas árvores penetrem fundo e vai então buscar nutrientes e água. Eu gostaria que alguém começasse isso aqui para mim porque eu sou quase que um dinossauro com relação a o controle de aqui na caneta e aqui nós temos o seguinte o o